Não dava aumento salarial. Então, é uma expressão. O que me impressiona é que eles continuam sendo inspirados por isso. Eu não sei, eu sou do sertaneja, então eu não sei se é o clima do sertão, se é beber aquela água barreta, se é nascer aquilo ali, mas para mim, eu já tenho lendo muita gente dizendo que está diminuindo porque o barulho da televisão desconcentra o homem na ligação com sua terra. Primo legítimo do Zé Marcos. E no Recife, o Zé Marcos ficava na casa do pai dele. Quando o Zé Marcos foi preso em 1964, o pai dele era um comerciante rico, mandava buscar a comida no leite, que era o restaurante mais caro, e os garçons levavam o prisioneiro para comer bem. Mas tem uma história por trás disso. Não era um ato tão de bondade de papai. Porque, de certa forma, foi papai que prendeu o Zé Melo. Não no intuito de prendê-lo, de fazer com que ele se livrasse das acusações que a Revolução colocou sobre ele. E eu era de ligação entre Zé Melo na cadeia e Silvia, porque papai não podia nunca saber que os dois estavam se comunicando, porque senão ia dar problema para todo mundo. E o Zé Melo ia para São Paulo justamente porque ele estava fugindo da perseguição que poderia haver para ele em Recife. Eu queria agradecer a Luíte Gato por me ter convidado. Vou agradecer a Silvia por me ter dado a honra de representar a família aqui. Queria parabenizar as duas, a doutora Silvia e a doutora Eula, porque as duas questões são muito familiares para mim. A doutora Eula, de uma forma tão brilhante, eu achei que organizou os feitos de Zé Melo, que me mostrou coisas ou facetas que eu nunca tinha percebido no dia a dia com ele. E eu convivi muito com ele nesses últimos anos por conta do parque. Eu ia muito a São Paulo ao trabalho. Combinava viagem a Alagoas, principalmente. Ele pedia a minha ajuda. Eu ia dirigindo o carro lá de Maceió para o interior. E realmente foi uma luta dele impressionante, porque ele lutou. A Silvia até às vezes tentava segurá-lo. O trabalho que está acelerando a morte dele. Ele dizia, não, é o trabalho que está segurando a minha vida. Porque ele era 24 horas por dia. Ele tinha todo o esquema montado de hospital dentro de casa, com o escritório junto da cama de hospital, e não tinha hora para trabalhar. E, quer dizer, parabenizar pela forma como foi exposta, principalmente a vida de Zé Melo. O Beltrão, eu não tenho maiores informações, a não ser através de Zé Melo. E a doutora Silvia, porque também convivi muito com o cordel. A minha filha, quando eu tinha 15 anos, ela hoje tem 35, escreveu um cordel. Bem, eu sou nordestino, mas ela nasceu aqui no Rio. Ela, de livre expulsão da vontade, resolveu escrever um cordel. Cafurinho e seu umbigo. Eu busquei apoio na Academia Brasileira de Cordel, lá em Santa Tereza. Não me recordo agora o nome do presidente. Gonçalo. Gonçalo. E frequentei reuniões com ela, lá em Santa Tereza. E depois, já ela um pouco afastada do cordel, eu frequentei reuniões da academia no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele fazia as maiores reuniões de academia lá no centro da cidade. Ainda é, né? E me impressionava a energia que eu percebia, que emanava da cultura popular através do cordel. Quer dizer, ou me impressionava, ou porque eu sou nordestino, e a maneira como eles tratavam os problemas do dia a dia, retratando no cordel, me recordava fatos da infância e adolescência, né? Ou por conta da força da língua portuguesa. É impressionante. E não é só no Nordeste, mesmo que eu coloquei, quer dizer, é só no Nordeste, não. Então, já tem repentistas e cordelistas no Brasil todo, né? Então, é isso. Registrar, parabenizar. Lutegarde, continuamos nesse contato para esses eventos que me fazem me fazem bem. Obrigado. E até é importante falar, eu tentei falar algumas coisas, tá? Porque era tanta coisa que, até como a Ludigal falou, né? Porque o pai não era, né? Engenheiro. Eu digo, gente, mas por que ele quer? Ele dizia, não, porque meu pai queria, porque achava que tinha que ser como ele. Mas o pai dele não era engenheiro. Então, sei lá, né? De repente, podia ser engenheiro ou não, né? Porque eu estava lendo algumas versões da história. Ser como ele. Autônomo economicamente. É, autônomo economicamente. Que ele colocou o Zé Marques para trabalhar com 15 anos, né? Porque ele dizia, é homem, tem que se garantir, tem que ir para frente. Isso eu achei muito interessante, porque naquela época, né? Já estava preocupado que tinha que ter, assim, uma excelente educação e tinha que sair ali de Alagoas e tinha que continuar estudando e crescendo para ganhar o mundo, né? Isso eu achei, assim, maravilhoso, assim. Porque, assim, eu conheci o Zé Marques desde a graduação, mas eu lembro que, quando eu saí do mestrado, eu fui contratada pelo Zé Marques, eu trabalhei com ele na Capa, a gente fazia vários eventos por causa do mestrado, só que quando eu fiz o doutorado, aí depois eu vim para o Rio, aquela coisa toda que eu casei, mas antes, quando eu terminei o mestrado, eu lembro que ele foi convidado para trabalhar ali na Unifan, na Fianfaan, e aí ele resolveu colocar, reformular a instituição. Então, ele disse que eu tinha mais melhores pessoas para trabalhar com ele. Eu fiquei assim, gente, acabei de terminar meu mestrado, eu era novinha, tinha 20 e poucos anos. Eu disse, não, você vai trabalhar comigo, e você vai trabalhar ainda com a parte de pesquisa, eu quero que você seja coordenadora de pesquisa aqui, eu quero que você monte uma biblioteca, e depois eu lembro que veio o pessoal da Unesco, e ele me colocou para trabalhar, contratada pela Unesco, na Rede Paz, que era para trabalhar com informações sobre o Brasil para a Unesco. Então, assim, eu achava ele maravilhoso, eu disse, gente, como é que pode? Sair do Amazonas, tudo bem, porque eu trabalhava com pesquisa, mas poder ter alguém que tinha uma visão, assim, extraordinária, porque, assim, a gente trabalhava, 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 e era tudo com muito gosto. E, assim, a gente tinha uma preocupação, porque eu lembro quando a gente estava na Catedral Unesco, ele fazia reuniões com a gente, vamos trabalhar com uma pesquisa sobre o carnaval brasileiro, vamos trabalhar em todas as regiões do Brasil. Fulano, você vai trabalhar com a região tal, e ele sentava com a gente, olha, a nossa metodologia é essa aqui, nós vamos trabalhar com as pesquisas bibliográficas, nós vamos fazer o levantamento, pesquisa documental, a gente vai analisar isso aqui, e era tudo maravilhoso. E isso, assim, foi um grande aprendizado. Até ano passado, que eu estive com ele também, porque a gente estava nos eventos, eu achava, assim, primordial como ele lembrava das pessoas, né? Porque a gente sabia que o mal de parque seria complicado, mas ele lembrava das pessoas, lembrava do que fazia. Isso, gente, é muito importante. E isso, assim, eu levo comigo, porque quando a gente faz as pesquisas, que eu até falei aqui só, elenquei os tipos de pesquisa que a gente pode fazer, mas são as metodologias que a gente pode usar, né? A questão da recepção, a questão da pesquisa bibliográfica, a questão da pesquisa documental, como trabalhar com estudos de caso, trabalhar com os mediadores, audiências, trabalhar com o mercado, trabalhar com a academia, isso é importantíssimo. E trazer para a universidade, trazer para as instituições de pesquisa. Não é só a academia, a academia precisa sair para o mundo, precisa conquistar o mundo. Não é aqueles heróis, vamos conquistar o mundo, né? Não. É conquistar o mundo com conhecimento. Vamos chegar no mercado e mostrar que a gente pode fazer bem com a metodologia, com a pesquisa, unir, vamos fazer. E essa preocupação e esses resultados, para mim, assim, foram primordiais. Quando a gente começou a trabalhar com a rede Foccom, eu fiz na minha graduação um vídeo sobre o Festival Foclórico de Parintins, na época da graduação. Que eu lembro, a gente, alunos de graduação de jornalismo, viajamos, fomos para Parintins, levantamos quem foram, as pessoas que criaram o Boi Bombar, como que era o festival, foi criado, entrevistamos todo mundo, fizemos um documentário. Oi? Pois é. Aí nós fomos direto às fontes e não essa história de festa. A festa era o detalhe, que a gente colocou duas, três cenas só para as pessoas saberem. Mas o que era esse festival? O que ele representava para a cultura brasileira? O que ele representa para o povo de Parintins? E eu lembro que a gente fazia porque a gente era preocupado, porque a gente tinha formação em comunicação. E isso, acho que foi primordial de você poder trabalhar com a sua identidade, com a sua cultura, poder fazer. Então, assim, ter Zé Marques e ter Luiz de Beltrão realmente como Marques é muito importante. E também a gente poder fazer e continuar esse trabalho, que eu acho que é fundamental. E eu também peço desculpas se eu falei alguma coisa aqui de data e alguma coisa, porque eu lembro que eu fiquei, lembro não, eu fiquei hoje até duas e pouco da manhã para fechar essa apresentação. Porque eu disse, gente, eu tenho muito material, mas eu não posso falar de tudo. Então, assim, tentar condensar para trazer realmente foi um desafio. Mas, para mim, assim, eu quero agradecer porque foi um privilégio poder estar aqui e falar realmente sobre esse trabalho, sobre o Luiz de Beltrão, sobre toda a formação que a gente teve, sobre o Zé Marques de Mello. Não apenas como alguém que foi bibliografia, mas alguém com quem você trabalhou e aprendeu muito, porque eu aprendi muito com ele. é realmente uma coisa, assim, que eu levo comigo e eu passo para os meus alunos. Eu sempre falo para eles que eles têm que ser igual ou melhor do que eu. Se não forem igual ou melhor do que eu, está tudo errado. Então, eles têm que dê o jeito deles, porque eles têm que fazer a parte deles. Então, se eu conseguir fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, é sinal que todo mundo pode. Então, façam. Façam mesmo. Porque aí, realmente, eu acho que vale a pena e a gente dando a nossa contribuição. Então, eu quero agradecer mais uma vez também. e a família, principalmente. Todo mundo falou tanto da Silvia. Chegou a irmã da Silvia. Mais alguma pergunta? São 16h25. Cinco minutos, a gente vai embora. Meu nome é Cíntia. Eu sou aluna da doutora Iola Cabral. e, então, minha pergunta, eu estava aqui com vocês falando e fiquei pensando. Quando você falou da questão do MEC hoje querer desmembrar os cursos e os alunos não terão conhecimento das teorias da comunicação, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês da área veem isso, porque não é, de uma certa forma, contra a democracia, né? Contra a democratização da informação, da comunicação. Como é que esses alunos, eles poderão ser especificizadores, esses seres pensantes, vão contribuir para a sociedade se eles não têm a teoria, esse conhecimento que é fundamental para que todo o outro norte aconteça? Existe uma cartilha escrita e divulgada pelo Banco Mundial. Essa cartilha em inglês, ela foi traduzida no governo Fernando Henrique quando começam as medidas dele. E ela, em espanhol, foi traduzida pelo Lula quando faz as medidas dele. E nesta cartilha, o Banco Mundial explica que os países da América Latina, da África e do leste europeu não têm que desenvolver criadores, não têm que desenvolver ciência, têm que preparar técnicos, muito bons técnicos, capazes de montar pacotes elaborados pelo mundo pensante da Europa e dos Estados Unidos. Logo, desde há 30 anos que eu acompanho a paulatina queda de alguma coisa da nossa tradição para se eleger a outra. o que importa é a tecnologia. Em pouco tempo, pouca gente escreve em língua portuguesa. Os erros são tão fatais. Eu pego um jornal, tem tanto erro de português que é um absurdo. Se você quer ter um filho de cientista, mande para os Estados Unidos ou para a Europa. aqui não é o lugar. Aqui é lugar de fazer bons técnicos, montadoras. O Brasil fechou a fábrica nacional de motores, fechou a cobra que era a fabricação de computadores para comprar, pagar royalties e aqui ter bons montadores. Então, é óbvio que pelo andar da carruagem é isso que está destinado para a gente. Mesmo com todo esse destino, eu ainda sou aquela guerreira. Eu continuo guerreando mesmo. Eu sou da área de economia política, da comunicação e da cultura, da informação. Eu sou ali coordenadora de políticas de comunicação. Semana que vem a gente vai estar ali em Maceió no nosso evento nacional discutindo todas as políticas aqui no Brasil. E, assim, eu levo comigo. Eu tenho um grupo de pesquisa que a Cíntia faz parte. A Cíntia, a graduação dela é em arquivologia e ela tem especialização em educação infantil e ela faz parte do nosso projeto de economia política. A Luana, ela está fazendo história na UF. A Tainá está fazendo ciências sociais da UFRJ, a Karen está fazendo comunicação na UF e elas estão trabalhando com a gente no projeto. Ou seja, todo mundo de várias áreas, todas elas, elas chegam no projeto, todas têm que ler. É base ali. Conhecer toda a parte teórica, ter esse conhecimento, podem ler, escrever, vamos conversar, vamos entender, vamos debater com os pesquisadores, vamos conhecer mais. Eu tenho uma preocupação muito grande. Aqui, por exemplo, no nosso mestrado, esse ano, eu dei uma disciplina, quer dizer, hoje é a minha última aula de paradigmas culturais hoje, o paradigma cultural hoje, onde eu coloquei em cada aula, os alunos estão lá. No primeiro dia de aula, isso aqui é essa sala cheia, a Cintia sabe, tem vários alunos ouvintes, além dos alunos do mestrado. Primeiro dia de aula, eu dei o planejamento para eles, aula por aula. Tem aula lá que o aluno tem que ler três textos, por aula. Ele tem que conhecer todas as teorias, todos os estudos da área de cultura, entender quais são os paradigmas e, em sete dessas aulas, além dos textos, eles tinham também que debater com especialistas que eu trouxe para as aulas. com embasamento, porque eles tinham que ter embasamento para debater. Isso, para mim, é fundamental. Independente de governo, independente de empresa, independente de qualquer coisa, eu acho que, se alguém resolveu entrar no nível superior, ela tem que ter conhecimento, ela querendo ou não. Porque, se ela não tiver esse embasamento, buscar e ganhar esse conhecimento na graduação, no mestrado e no doutorado, ela não vai ganhar nunca mais na vida dela. Porque ali é o grande momento. Eu acho que ali é o grande momento. Então, assim, por mais que as minhas disciplinas, mesmo em metodologia, quando eu dei aqui no mestrado, tem que ler, tem que conhecer. Mesmo que eu fale para você de estudo de casa, mas quem que fala de estudo de casa? Como é que esse autor trabalha? De onde? Que área que ele trouxe isso? Vamos conhecer. Eu acho, assim, conhecimento é muito importante. Conhecer a nossa realidade, entender quais são as teorias, sejam europeias, americanas e brasileiras, e também as latino-americanas, aqui os nossos países vizinhos, fundamental, fundamental. A PUC-Rio, ela mantém comunicação social, jornalismo, comunicação social, ela vai fazendo as vertentes, mas ela mantém a raiz de comunicação social. Está reconhecendo o curso, eu sei que eu tenho carente, eu tenho que ter a comunicação social, ela mantém mais três ou quatro minutos de comunicação social, mas ela não desmembrou isso contra a terra de jornalismo. Sim, existe uma briga na UF, eu digo isso porque o meu marido, a Dilso, ele é coordenador lá de publicidade e propaganda. Ele diz que ele não é coordenador de publicidade e propaganda, ele é de comunicação social com a militação em publicidade e propaganda. E no dia que o IMEC chegar a dizer para ele assim, não, a partir de hoje não pode mais ter o nome de comunicação social, vai ter que tirar essas disciplinas teóricas aí da grade e fixar só em publicidade e propaganda, ele disse que sai da coordenação, porque jornalismo já foi imposto, eles tiveram que tirar e os outros cursos também tiveram que se tirar, mas por imposição do MEC. Por enquanto, ele está brigando lá. Mantém. Mas a gente não sabe até quando, porque... Não, mas está mexendo. A gente até trouxe a coordenadora para cá na palestra na semana passada. Então, assim, realmente é uma coisa do MEC. Ele está tirando mesmo. Então, essa é uma briga de governo com as instituições. Isso é muito complicado. Muito complicado. Mas a gente... Assim, eu continuo insistindo e quero que as pessoas realmente entendam e tenham esse conhecimento. Porque se para mim foi um privilégio, eu sei como isso me ajudou a ter uma visão melhor do mundo, eu acho que é importante que as pessoas também tenham. Então, a gente continua em frente. Não tem mais nenhuma pergunta? É agradecer a paciência de vocês, a força que vocês deram para a gente vir aqui e comemorar tudo isso. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. 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 Vamos lá.